Fala meu povo galerístico, vamos de Avenida Cameron nesse vídeo de hoje? Olha uma McLaren Mb412C, vamos ver o que ela tem pra nós? É carrão Hot Ride, essa daqui não dá pra você escolher outro jogo, outro carro, hein? Sem correr com o carro que o jogo dá, vamos com essa mesmo, vai! Nossa, mas pensa num jogo munheca, 19 mil, opa! Olha, eu gostei, hein? Eu gostei da McLaren, hein? Vamos escolher um mod, vamos com um pacote de potência que é madura de nitro, é sempre que nós escolhe. E aqui, pra não ganhar ouro e não ficar embaçando muito com vocês, olha lá, se eu chegar em 1,25 eu ganho 19,500, em 1,30 16, em 1,45 13, mas eu tô achando esse jogo muito, mas muito munheca demais pro meu gosto. Nossa senhora, 19,500 tinha que dar aí 50, porque aí você corria várias corridas e já ganhava bastante dinheiro, mas esse joguinho é tudo ladrão, o negócio fica correndo ali, ó. Ó, vocês que vão ver o vídeo até o final, no final do vídeo se gostar, se deixa um like pra nós, é isso aí, vamos ver. Deixa eu ver essa pista aqui, aí essa pista é diferente, hein? Mas vamos ver o que vai acontecer, ó, comecei rampando, rampa de novo, filho. Quando você rampa... Ah, é a mesma pista, só que tá escuro, tá escuro. Ai, bati, ó, desgrama, viu? Não pode, daí ó, 29 segundos de penalização, vamos lá. Não vou dar drift, porque eu não sei, eu sei lá, o drift ele te dá nitro, mas ele se perde tempo, tem uma rampinha aqui que avacaia a gente, ó. Ó, opa, até que não, esse carrinho aqui não é muito bailarino, vai, 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 não abre que vai vir alguém de frente. Não, não veio não, olha que beleza, olha a polícia, vamos, vaza, olha o Valdo já até ali, ó. Curva, curva, pra esquerda, vai filhote nitro, carro, vou passar no meio dos dois, aí, ó, eu tô ficando bom, hein, eu tô ficando bom nesse jogo, querido. Quer ver, pô, prego? Não, eu não ponho prego aqui, tem um, ah lá, não ponho, hein, xiriquilique, viu? Ô, meu Deus do céu, vamos lá, vai, aí, eu não vou me vingar agora, porque, ah, eu vou ter que me vingar, aí, aqui eu tenho que virar a esquerda, rapidão, aí, consegui? Passei. Vai, filho, hum, eu tô achando que o meu tempo não tá muito legal, hein, ó, o alvo é 1,25, vai, filho, acelera, o que que tá acontecendo? Parece que tá amarrado, parece que tá com cachumba, vira, 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 vira. O problema aqui dessa pista é que essa rampa que vem agora, tem uns carrinhos que eles viram, sei lá, que viram um disco voador, ficou indo, ah, não, isso daqui até que tá estável. Vai, filho, vai, filho, não, não vai dar, não, vai dar sim, 19, 20, não, não vai dar, tá longe pra caramba, 21, 22, 23, 20, não, não vai dar. Ai, meu Deus do céu, nossa, foi essas trombadas que eu dei aí, ó. Ah, eu vou voltar, eu vou, eu vou de novo? Lógico que eu vou. Prata, o negócio aqui é ouro. Tem uma, ah, mas mesmo assim eu ganhei uns negócios ainda, ai, que beleza. Ai, que beleza, ai, que beleza. Tem uma aqui que eu sei pra vocês que eu não vou conseguir gravar ela quando eu ganhar ouro, mas eu vou tirar o print e vou, tipo assim, quando liberar ela pra mim, eu vou jogar ela, mesmo que eu não conseguir o ouro, eu vou tirar a print e pôr no fim do vídeo e mostrar pra vocês que eu consegui o ouro, porque aquela lá é complicado, não é a pista, é essa pista aqui. O problema é o carrinho que eles dão, um Bugatti vieram, vieram, sei lá, na hora de rampar lá ele voa pra tudo quanto é lado, mas tudo bem, vai, vamos lá. Agora nós vamos conseguir o ouro. Olha o caminhão, o Valdo já telhote desvia, que o Valdo é coisado, hein, o Valdo fica com essa vagareza aí só pra atrapalhar a gente. Cuidado, não, não vem ninguém não, vai, que a polícia vai sair daqui, ó, já tem que sair rasgando. Ai, meu Deus do céu, no meio dos dois passei, ó, tá vendo, 37 segundos, só porque eu relei. Pode nem olhar pra polícia, olhar pra ele e você já tá penalizado. Acelera, 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 filhote, acelera, olha o prego, ah, passamos. Não, agora, agora é ouro pra nós, agora é ouro pra nós, moleque. Como diria o Bahia da CB300. Segue nós, cachorro. Ai, eu tenho que virar aqui, hein, será que esse carrinho deixa? Ai, passei, olha que bosta. Ô, meu Deus do céu, viu, vai, vai, agora nós temos que correr mais do que a nossa vida toda. Mãe, que carniça, ó o Valdo querendo. Não, mas é um monte de crone, ô Valdo, você fez uns crone aí pelas rodovias desse lugar aqui, eu não sei como é que chama aqui. Ó, 1 e 8, será que vai dar? Acho que vai dar sim, vai, filho, acelera, 11, porque eu tenho 15 segundos, não, não tem mais. O quê? A hora que der 15 tem 10 segundos, vai, filho, acelera, 16, 17, 18, vai, 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 20, 21, olha, vai dar, 22, 23, nossa senhora, 1 e 21, 96, mais as penalizações 1 e 24 e 14. Conseguimos, conseguimos, eu acho que dá pra coir mais um, hein, não dá não? Olha, ganhei outro negócio aqui, olha que beleza, vamos lá, vai, vamos ver se tem mais outro. Não, não libera carrinho não, que eu não tô podendo gastar tempo pra comprar carrinho agora, hein. Ai, meu Deus do céu, é um negócio ficar comprando carro toda hora, Avenida Cameron, vamos escolher outro aqui. Deixa eu ver aqui, o que eu vou fazer, hein, vamos aqui, Hellenbeck, carrinho, vamos no Distrito Callahan? Não, Pista Reynolds, ué, cadê? Ela tá, aqui, ponto Ripley? Vamos de ponto Ripley, vai, vamos ver o que tem aqui na caixa. Ah, essa é fácil, hein, eu lembro dessa da outra vez que eu zerei, aí tá vendo, já subiu o valor. E vamos de Marúcia, minha querida. Tem alguma menina aí que tá vendo, que chama Marúcia? Ô, Marúcia, um beijo pra você, filho, até essa corrida aqui, essa pegada aqui é em sua homenagem, olha lá, terminar em primeiro 20 mil já é alguma coisa. Já não tá ficando tão munheca. Eu queria chegar pelo menos uns 40, 45, tava bom demais, né, mas tudo bem. O Marúcia, olha, só que o Marúcia tem umas provas aí que o Marúcia não é tão poderoso assim. Já tem umas provas que o Marúcia é melhor do que os carrinhos que é melhor que o Marúcia. Você olha nos gráficos, o carrinho é top, o Marúcia nem tanto, mas o Marúcia é melhor. Essa prova aqui eu conheço como a palma do dedão do meu pé. Vamos, aí ou não, hein. Esse carrinho vermelho aí já era pra mim ter passado, aí o que tá acontecendo, Marúcia, filhote? Vamos, filho, vamos, 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 vamos. Vai virar aqui, ó, aí. Ah, seu apelão do caramba. Vamos deixar ele pra trás, Marúcia? Vamos então, filho, filha. É filho ou filho? Vamos chamar a Marúcia de filha, vai, faz de conta que é uma mulher. Vai, Marúcia, tem que dar aquela brecadinha, Marúcia. Aí, não, não brecou por quê, filho? Por que você não brecou agora? Tá tudo bem, vai, tá tempo aí, né, nós temos que chegar em primeiro só, né? Ai, nossa, que lambida que eu dei na pedra ali. Mas tudo bem, vai dar tudo certo, Marúcia. Ai, a polícia passando por aqui, mano Ele não costuma passar por aqui, não É, só porque eu tô com a Marúcia Vai te catar, vagabundo Vira a Marúcia, cuidado, filho Que sempre vem alguém de frente aqui Olha lá, tá vendo? O que eu falei? Putz, carrinho, ai meu Deus do céu Parece que ele não escuta a gente Ah, eu obedece, eu fico no meio da pista, vai A polícia chegando, vem vindo dois carrinhos atrás de nós aí Outro Valdo Oh, meu Deus do céu, viu? Essa proliferação de Valdo já até aliou na estrada aqui Mas tudo bem, claro Vamos, vamos, querido Não, sem drift, vai, mesmo que nós tá na frente Ah, vamos dar um driftzinho aqui só pra Ai, já era A pruma e nitro E agora tem que rampar pro lado de lá Aqui que é o problema, relou, olha Tá vendo? Que cocô E pombo, vai cair lá na frente ainda E a polícia não me pega A polícia não me pega Ai, mas tem o tempo, né? Deixa eu ver Um 21 e 9 Putz, eu acho que eu não vou ganhar o ouro, hein? Não ganhei Olha o joguinho roubando pra mim Mas tudo bem É assim que eu tô gostando Eu estou em 8, no mais procurado Vamos ver o que nós vamos fazer agora Tem mais? Dá tempo de fazer mais um ouro? Acho que dá tempo de fazer mais um ouro, hein? Opa Ixi, nossa senhora Mais procurado o set desbloqueado Vamos contra ele? Será que dá? Dá tempo, não? Não, vamos pro Distrito Cala Vamos voltar Peraí Ué? Ah, é, tá certo Ai, caramba Eu não gosto desse carrinho, não Os carrinhos nem boniteza ele tem É um... Sei lá Ah, mas fazer o que, né? Vamos com ele Sem nada? É, vai que dá certo Não der certo também Aí, tá vendo? Já baixou o preço Cheguei em primeiro Você ganha só de 19 conto Mas tá beleza Vai, vamos lá É, gente Eu tô passando por umas movimentações no canal aí Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver se o canal do Gore melhora Mas eu já tô desencanado desse negócio de canal Só que eu vou ver tudo as coisas que o YouTube pede Vou fazer as coisas que o YouTube pede Pelo menos vou continuar mantendo Só que assim Eu vou aparecer menos agora nos vídeos, tá? Não, vou aparecer menos assim Eu vou aparecer Mas não vou aparecer Eu vou aparecer, mas não vai ser eu Vamos ver se esse carrinho... Ah... E essa pista aqui Eu falei pra vocês que ela é diferente Ai, senhor Será que o senhor me ajuda aí Eu ganhar um ouro nessa? Vamos ver se vai dar... Acho que vai dar certo sim Eu já passei dele aqui É que ela tem um negócio lá na frente Tem uma curva lá na frente Que é complicado, hein? Eu vou falar pra vocês na hora que chega lá Desvia desse carro Isso Eu tô vendo que esses carros em tudo Tem vida própria Tá querendo ir sozinho E ir pros lugares Pra cima dos carros Pra beijar os bumbum À direita, direita Direita O GPS fala Vire à direita É, porque? À direita Siga em frente E vire à direita Cuidado Aqui até que não tem bastante carrinho Mas tem uma prova Que nessa pista aqui Tem um tanto de carrinho Que eu falava pra vocês, hein? E o duro que é essa curva Que eu falei pra vocês Ela é descida e já vira Isso que complica, não é? Vamos ver se é agora Não é? Ai, prego Prego Ai, meu Deus Prego é pra pregar na madeira Pra ficar furando pneu da gente Esse é o oficial Vamos Ó, o carinha tá colando em nós lá É essa curva aqui, ó É aqui a curva, ó Tá vendo? Ó, ela desce Já faz uma curva E já desce, ó Tá vendo? Vai, fi Acelera Esse trem Ó o outro colando em nós aí, ó Tá querendo colar Vai Acho que nem é essa curva ainda, gente É a outra É agora É essa daí do final aí No final dessa reta aqui, ó Deixa eu ver se é essa É essa mesmo Não, é aquela lá mesmo É que essa daqui tem um S coisado Bom, eu tenho nitro, hein Vai, fi Dá nitro aí Ó, e o carinha querendo ganhar de nós Não vai dar certo esse trem Direito, direito Fique à direita da sua pista de... De andar no tráfego coisado Vamos, fi Acelera que tá chegando Chegou já Ó o caminhão Desvia, por favor, o caminhão Cadê a chegada? Vem chegada Vem em mim chegada, querida A chegada chegou A chegada chegou E nós também chegamos Vamos ver se conseguimos Ó, e o ouro, ouro Mais uma missão completada No canal do Doutor Gora Você chegou no seu destino Deixe o seu like E o seu comentário Se você não for inscrito no canal Não faça nada Até o nosso próximo vídeo Que voltaremos Com mais vídeos De Need for Speed Most Wanted Vamos deixar aqui Pra vocês só ser parados Já, qual que não vai correr depois Ah, não vou te deixar não Tchau 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 Tchau